Olá meus amigos o vídeo de hoje será transplante em vazamento quando devo transplantar mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento nós chegamos a 10 mil inscritos nesse canal do youtube queria agradecer todos os inscritos e aquele que assiste e dá um joinha que contribui de alguma forma para o nosso canal muito obrigado a todos 10 mil é pouco para alguns mas para mim representa muito muito obrigado a todos vocês tá bom agora se subirem Olá meus amigos nesse vídeo quero falar sobre quando em vazar quando transplantar o que que é isso quando você pega o seu pré bonsai que está definido você vai levar para o vaso de bonsai ou seja no seu pré bonsai vai virar então o bonsai então é o seguinte pessoal eu vi a necessidade de fazer esse vídeo porque as pessoas ficam muito ansiosas para ter um bonsai então a planta não está definida eu posso já invasado da dor eu posso invasar minha planta então por isso que eu tô falando desse sobre esse tema então vamos lá para você levar o seu pré bonsai para o vaso bonsai para que ele vire um bonsai você precisa atingir os pontos primeiro ponto já tá com o tronco no diâmetro que você deseja ainda tá fino esquece deixa crescer mais o tronco engrossado é tem cicatriz no seu pré bonsai tem então deixa ele crescer deixa ele curar a cicatriz fechar a cicatriz e se levar para o vasinho de bonsai a cicatriz vai demorar muitos anos até nem fecha tá então e o próximo é agora se você não tem uma estrutura de galho já pronta igual por exemplo isso aqui ó tá com um buraco aqui tá precisando tá precisar aqui com um vazio aqui tem um vazio aqui então depois que eu tiver com a copa já definida com a estrutura de galho bem definida é que eu vou levar ele para o vaso de bonsai tem uma cicatriz já fechando aqui ó esse aqui ó é uma daquelas plantas que eu falei que eu disse assim ó você tem criatividade não se despreza a planta essa planta ninguém iria eu fiz uma mudança radical e aí tá a planta aí ó tá quase pronta porque eu não vou em vazar que o gado de fundo ainda não tem ramificação ele tá sozinho então para que eu vou em vazar o que que acontece vai ter dificuldade de brotação tá se você quer saber o que que é o transplante clique aí nesse vídeo aí eu fiz sobre o transplante tá quem quiser saber sobre esse esse ponto aqui ó quando você tem criatividade não se despreza pronto também clique aí nesse vídeo meu aí ok então esse é a minha dica deixa de estar ansioso espera aprenda esperar ok grande abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí